E o sono? O sono é fundamental para o emagrecimento. As pesquisas têm mostrado que um sono menor do que 6 horas ou de má qualidade predispõe ao risco de várias doenças, inclusive o aumento de peso. Aumenta o risco de diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e depressão. O que acontece? O que acontece é que quando dorme pouco, aumenta a resistência insulínica. Insulina, justamente, é o hormônio que quando você come, principalmente carboidrato, você libera a insulina. A insulina bota a glicose dentro da célula. O problema é que quando você fica resistente, eu vou explicar para vocês, tem duas vias metabólicas de botar que a insulina age. A insulina, a via metabólica de colocar a glicose dentro da célula é que fica resistente. E aí tem que ficar liberando cada vez mais insulina. O problema é que insulina é um hormônio anabólico. Anabólico de músculo, mas anabólico de gordura também. E aí predispõe a obesidade. Também aumenta a produção de grelina. Grelina é um hormônio produzido no estômago que aumenta o apetite. É o orexígeno. Diminui a leptina, que é o hormônio justamente que inibe o apetite. E aumenta a termogênese. E diminui a atividade física. Então o que acontece? A privação do sono aumenta a sua fome e diminui o gasto energético. Então aumenta o consumo calórico e diminui o que gera a obesidade. Então para emagrecer é fundamental buscar que a pessoa tenha uma boa qualidade de sono. Apoio 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 Apoio